Você sabia que hoje, 15 de novembro, é comemorada a Proclamação da República? A data celebra a derrubada do imperador Dom Pedro II, que estava à frente da monarquia, no ano de 1889. Nossa equipe conversou com o historiador sobre o assunto e traz agora a reportagem. Para quem pôde ficar na cama e curtir o feriado de Proclamação da República, uma satisfação que muitos trabalhadores nem de longe puderam aproveitar. Você tem que trabalhar, porque se não trabalhar, você já viu, né? A coisa fica difícil, né? Então, por isso, nós estamos aqui para trabalhar, atender o público, né? É um feriado meio diferente. É, um feriado meio diferente, porque é terça-feira, né? É meio difícil, é meio esquisito, mas fazer o quê, né? Você está aproveitando para viajar? É, agora eu estou indo para casa, que eu cheguei aqui no sábado de manhã, estou voltando para Vitória. Aí aproveitei o feriado, né? Em 14 de janeiro de 1890, foi emitida a primeira lei, reconhecendo o dia de hoje, 15 de novembro, feriado nacional. De todas as datas cívicas, é a menos, que mobiliza menos as pessoas. O 7 de setembro tem muito mais força, né? Então, assim, realmente é um pouco, eu acho que reflete um pouquinho essa coisa, né? De que outras datas têm mais força na lembrança, no sentimento das pessoas, do que o 15 de novembro, que é uma data que passa mais despercebida. Às vezes a gente nem lembra que é feriado no dia 15. Com a derrubada do então imperador Dom Pedro II, que estava à frente da monarquia, acontece em 1889 a tão sonhada emancipação de Portugal. O 15 de novembro, a proclamação da república, que significou a deposição do nosso imperador Pedro II, foi feita por uma parada militar, na verdade, uma ação militar comandada pelo marechal Deodoro da Fonseca, que, de certa forma, foi pressionado, ele era uma pessoa da proximidade do próprio imperador, mas ele foi pressionado por uma articulação que ligou os grandes cafeicultores paulistas, mais modernos, com os antigos barões do café do Rio de Janeiro, insatisfeitos com o fim da escravidão. E aí vão depor o imperador e vão proclamar a república. A praça 15 de novembro, no bairro Granduquesa, foi o local da entrevista. E tem gente que nem sabia do motivo deste nome, uma alusão ao dia de hoje. O republicanismo, ser republicano, ainda é mais um horizonte histórico, é algo a ser construído. Porque a ideia republicana é ter todos iguais, absolutamente iguais. Se ninguém passe na frente, na fila, num processo, por ter um sobrenome, por ser de família tal, A ou B, que todos sejam, independente da renda, da religião, da etnia, todos sejam tratados absolutamente iguais. Obrigado.